O ciclismo é um dos esportes que mais crescem. Vários motivos levam profissionais de diversos setores a usar a bicicleta nas horas de folga, feriados e finais de semana. Mas a saúde está em primeiro lugar, aliado à integração e ao turismo. E foi para estimular tudo isso que surgiu a Rota das Araucárias Cicredi, que tem a sua última etapa em Pato Branco neste domingo. Já esteve em Mariópolis, Clevelândia, Abelardo Luz, Palmas, Chopinzinho e Francisco Beltrão. Em cada município foi escolhida uma entidade para ser ajudada. Aqui em Pato Branco é a Fundabem, com a tradicional macarronada na casa de formação, onde saem e chegam os atletas que vão participar do evento neste domingo. Sérgio Bernardi, um dos organizadores, diz que as pessoas podem comprar ingressos ainda hoje. As pessoas podem adquirir seus ingressos junto às lojas, aos bike centers aqui de Pato Branco. E aí quanto que é o ingresso? Vai ser macarronada? Como é que funciona isso? É, a macarronada aqui a maioria da população já conhece, a tradicional macarronada da Fundabem, ela é muito famosa já e o ingresso é R$ 35,00. Sérgio também fala sobre o evento. Esta foto é dos que vão trabalhar no domingo, acertando os detalhes. É muita gente envolvida. Vai ser um grande evento, o Pato Branco está preparando junto com todas as lojas e as duas associações, Quebra Freio e Pato Ciclis, o Pato Branco está preparando um grande evento, uma grande recepção onde a gente vai estar recebendo todos os ciclistas do sudoeste. Então a população que quiser comprar antecipadamente seu ingresso, que está sendo vendido nas lojas, vai poder viver um evento bem bacana mesmo.